Se vou ganhar vou poupar, se vou poupar vou crescer, e vou crescer conquistar, que conquistar é saber, se vou poupar vou ganhar, se vou ganhar vou poder. E vou poder planejar e planejar é querer, se resolvi conquistar vou lutar, se pretendi conseguir vou juntar, se decidi investir sei que vou chegar lá, se meu negócio é ganhar eu só posso poupar, se decidi acertar eu só conheço um lugar Poupança Bradesco, correnta mensal, Poupança Bradesco Bradesco, o banco da poupança